Fala galera do Youtube, beleza? Quem fala é o Trevor e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E olha só, hoje a gente está com o que é o fim? Cabelo blindex Blindadex Então, não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo Pra gente ter muito mais vídeo E até com o cabelo blindado Deixar o cabelo blindado dando like, né? É, se o vídeo pegar um monte de like, o Trevor ia fazer na vida real Boa, vou fazer 30 mil likes Eles não vão fazer isso, né? Mas não é pra todo mundo pra chegar Eu quero ver muito Trevor de cabelo blindado Ah não, imagina esse compartilhando que nem louco pra ver um de cabelo blindado de verdade Compartilha, a galera que eu sabia que o Trevor faz o cabelo blindado Tá, então não esquece que todo dia tem vídeo 11h18 e 5h18 Valeu, falou 11h e bom vídeo Onde é que é a ilha que o Ovinho falou? Eu não lembro Pra cá, lá Pera, aqui lá é o Ovinho? Pera, ele tá de cabelo blindadão também? O Ovinho, para de tirar eco e flash em mim Para Ovinho Você estragou meu barco, vou ter que fazer outro, tá? Para, não é legal Para Você viu que meu cabelo blindado dá pra pular alto? Hã? Meu cabelo blindado dá pra pular super alto Como que faz? Assim, ó Fica vendo Hã Você pega Bate o cabelo no chão E pula alto Me ensina Não Ah, eu queria aprender a pular alto alto também Nelson, eu não vou te ensinar, sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho uma super aventura pra você, Trevinho Pera, uma super aventura? Como assim? Ah, não, foi cair de novo A gente vai testar os nossos cabelos blindados Porque eu achei um túnel com personagens do Dragon Ball Pera, deixa eu ver melhor se tem o cabelo blindado Faz escape Ah, para! Não vou tirar isso aqui também Eu tenho Você tem maçã dourada? Tenho A gente nem precisa de capacete, né? Por causa desse cabelo blindadão, né? Ah, eu posso pôr, ó E o cabelo blindado quebrou o capacete de diamante É, ele fica em cima Ah, não Quebrou o capacete mesmo? Quebrou É, mas você tem que fazer também tudo blindado aqui Blindado aqui também, sabe? É, eu posso fazer todos os meus pelos blindados, né? O que é isso aqui? É o túnel Como assim? Que túnel é esse? É o túnel que a gente vai testar os nossos cabelos blindados, Trevor Pera, é um tipo de dungeon? É, é uma dungeon especial Mas só eu vou Ei, mas eu quero também testar o meu Mas eu não te chamei Como não? Você falou bem assim Trevor, tem uma surpresa para te mostrar E aí eu vim, não é isso Só se você falar que eu sou o caminho mais legal do mundo Mas eu ia gostar muito desse túnel Vai, é de Dragon Ball Pera, eu ia chutar que é o Batman por causa disso aqui Não ouvi ele você falando É, você é o mais legal do mundo Agora vamos, Trevor Tá, mas eu vim Por que tem isso aqui? Ah, foi o poder deles quando ele veio pra cá Sério? Isso aqui é meio que você achou? Aham Que legal É uma dungeon de Dragon Ball Uma dungeon de Dragon Ball Sempre quis enfrentar Mas, Trevor Se eu fosse você, eu comeria uma maçã dourada antes de entrar Ah, eu vou comer também Mas nós temos o cabelo blindado Não podemos ter medo Ah, é verdade Vamos lá Meu Deus, eu vou com o chute de superior Eu vou com o chute de superior já, agora? Volta, volta Se você quer... Volta, volta, volta Calma Pera, eu com o chute de superior É a expressão minha Eu vou, eu vou O vinho, o vinho, vem cá Vem cá O que? Volta Olha aqui Travinho Cadê ele? Travinho Eita Travinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Uh 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 Pera, pera, pera Não, não, não É assim, assim, Rofinho Pega a espada diamante É assim, ó Ah, gente, é muito bom Eu achei que cada um tem que ir, meu Travinho Senão a gente vai derrotar muito fácil Verdade Então a próxima é sua Não, mas você não quer ir primeiro? Tá, quero ir primeiro Porque eu quero mostrar o meu super poder blindado Ah, não, 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 não Black Vem, Black Mano, você tá usando também Vem, Black, vem, Black, vem, Black Uh Uuu Oh, tu, cê é o bicho mesmo, hein, Trevinho Viu, eu ganhei do Black Eu ganhei do Black Eu ganhei do Black Hum, agora com certeza vai ser um cara muito fraco ali Vai lá, o Fih, vai Com certeza é alguém muito fraco, né? Não, alguém muito fraco, volta Quem que é? VEGETA! VEGETA! Ah, mas o VEGETA não... é mais... Brinho Vem, VEGETA Vem, VEGETA Eu vou tentar só no arco Só no arco Só no arco Só no arco Ele quer só errar, ó, pronto Ó, bovinho Pega as tuas três slash aqui, ó Para! Ó, pega as tuas slash aqui, ó Deixa eu ver Com certeza agora não é alguém poderoso, né? Foi quanto já? Três? Foi três Eu tô achando meio fácil o cabelo blindado fazer isso Ahn... Ai, que susto! Meu Deus Que susto, você! Eu vou ganhar com ele de um stick Por causa do cabelo blindado Vem Não, meu filho, deixe só comigo Eu vou ganhar com ele de um iku e stick O filho que você ganha com ele com stick Eu vou, é o cabelo blindado Lembra quando eu ensinei o Goku a virar o cabelo blindado? Eu estou mal poderoso Ah, eu lembro, mas será que com um stick você vai derrotar o VEGETA? Eu ganho, vem, VEGETA Vem, VEGETA Vem, VEGETA Você não sabe? Tá ligado, isso aqui é o Super Saiyajin blindado Vem, VEGETA Vem, VEGETA Vem, VEGETA Ele é o VEGETA Com cabelo, não É com cabelo, não É com cabiseta laranja Você tá do meu lado? AHAHAHA 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 Eu vou derrotar você depois de cabelo blindado, se você vergonha SAI Vai Achei muito fácil Eu ia derrotar ele, você viu Eu tava quase derrotando ele só com Stick Achei, derrota o próximo só com o stick Eu vou derrotar também o próximo com o stick, nada pode me deter Não, 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 não vai O que que é? Só dá uma espiadinha Dá uma espiadinha De fininho, pera De finetes, de finetes Você vai correr daí Meu deus, é o senhor popo É o senhor popo Agora ele não é tão forte Com certeza não Meu deus, meu deus Ele é forte, deixa eu ver Muito Vai meu trevo Vem, senhor popo, vem Ai, me levou, é de mim Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não, trevinho, você me deixou trevinho Trevinho Come uma, senhor Senhor popo, sai Ai Ele me, nossa, ele me solou Ele te derrotou? Não, ele me mandou pra longe Meu deus, não tem como trevinho Tem sim, vem senhor popo, vem Trevinho, calma A gente vai ter que fazer a fusão dos cabelos blindados Me dá seu cabelo blindado Certeza Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Nossa, você tirou seu cabelo blindado A fusão de dois cabelos blindados Com certeza agora eu vou conseguir até usar o pulo alto Eu tô sentindo o ovinho A força também E a velocidade Ovinho Obrigado por tudo, ovinho Não se preocupe Tá vendo, ovinho? Será que agora eu consigo derrotar ele? Eu acho que sim, tenta Mas é que eu tô muito forte Caraca, senhor Popo Senhor Popo Você destruiu, senhor Popo Eu ia até derrotar ele com o stick, eu acho Dá meu cabelo blindado Ah, tá bom Pega seu cabelo blindado pra você aí Obrigado, agora eu vou te derrotar Não, você não vai me derrotar, né? Vamos fazer uma guerra de cabelo blindado, então Bora Tá bom, então Vamos lá Espada diamante na mão Vamos lá Vamos então Vai ser justo? Vai Então vamos lá Três, dois, um e bora, bora Cabelo blindado O meu cabelo blindado é muito mais O meu é muito mais blindado A gente nem se destrói, a gente é tão poderoso que a gente tá O meu é muito mais blindado O meu é muito mais blindado Pausa pra comer? Não, sem pausa Ah, é? Sem pausa Ah, não vai ser assim, então? Sem pausa Ai, meu nariz tá coçando Coça, nariz, coça Cocei Cocei Acho que só vai acabar quando alguém dizer chega Acho que só vai acabar quando um fica careca É, vou tentar cortar seu cabelo blindado Então eu vou cortar seu cabelo blindado Ah, não dá, é blindado De verdade, não nada destrair ele, Trevinho Nem o senhor Pobo Gigante destruiu ele Nossa, a gente é muito poderoso, o filho, não tem como Olha isso Não dá, não dá Chega, 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 o filho Vamos embora, vamos Não, não dá É impossível Não adianta, você não tira nada de vida Você também Toma mosquito, a gente tem o poder Tu viu? Se a gente juntar nosso cabelo blindado Ei, você também A gente não vai ficar se batendo até lá em cima, né? Deixa o like, gente Deixa o like, gente Tchau.